Olá pessoal, tudo beleza? Estamos de volta com o nono vídeo da série Efeitos de Títulos e Textos. Neste vídeo nós vamos imitar um letreiro. Cada quadradinho desse fica girando o abecedário. Paro na letra aí que eu quiser. Tem um exemplo aqui que eu já montei. Estão percebendo aí, turma? Então apareceu o J. Zara. Isso aí eu faço voltar. Esse retorno. Então vou mostrar para vocês com duas letras. Porque dá muito trabalho. Para cada letra eu preciso de duas timelines. A coisa não que é difícil. É um pouco trabalhoso. Então vou fazer com duas. Vou deixar exatamente igual. Vou mostrar cada timeline como foi criado. Bom, a primeira aqui eu tenho exatamente o vídeo aí da neve. A segunda timeline é os quadrados. Vamos mostrar aí para vocês. É simples. Eu montei, como eu tenho cinco letras. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu montei cinco quadradinhos. Quer montar mais um? Ah, puxei. Mas você calcula mais ou menos o tamanho. Mais ou menos a distância. E é isso aí. Então está explicada a primeira. Segunda. Segunda eu criei um abecedário completo. Vou abrir e mostrar como que eu fiz isso. Estão vendo? Olha, se eu der em texto também é outra coisa muito simples. Vem em texto. Clica e vem baixando aqui. Estreito. Na medida que você vai digitando as letras. Põe maiúsculo. A, B, C, D, E, F. Ele vai montando para vocês. Então ele vai pondo uma letra embaixo da outra. numa sequência aí do abecedário. Feito o abecedário, fez isso. Vocês vão entrar aqui, ó. Nesse ícone, estão vendo? Isso aqui é importante, hein? Senão as letras não vão girar. E vão acionar aqui, ó. Rolar e acionar. Iniciar fora da tela. E encerrar fora da tela. Dão OK. Está pronto aí. As letrinhas vão girar. Vão fechar. E vamos mostrar para vocês. Na segunda timeline, eu disse. Para cada letra eu tenho duas timelines. Eu ponho a letra. Exatamente a letra que eu quero. Que neste caso é o J. Perceberam? É muito importante. Nós temos que fazer uma máscara para esta letra. Eu vou mostrar. Vou queimar essa máscara daqui. Só para vocês perceberem. Que não vai, ó. Eu vou dar um DEL. Então, está vendo? Toda abecedária aparece. Não é isso que a gente quer. Então, deixa eu mostrar para vocês. Uma tela maior. Está vendo? Então, para este abecedário aparecer exatamente no quadradinho, o que a gente faz? Uma máscara. Vocês viram que máscara é uma coisa muito importante aqui. E olha, tem muito recurso. Vamos aumentar essa tela. Vamos pegar essa máscara e pôr exatamente onde a gente quer que apareçam as letras. Vamos só adiantar um pouco para ver a letra passar. Está vendo? E esse quadrado tem que ser... Essa máscara, aliás, tem que ser exatamente do tamanho daquele quadradinho. Para ficar perfeito, é isso que você tem que fazer. Perfeito. Deixa eu abaixar um pouquinho mais aqui. Pronto. É isso aqui, turma. Então, para cada letrinha, nós vamos fazer uma máscara dessa. Claro que eu vou duplicar, a máscara está pronta. A gente só vai mudá-la de posição. Vocês vão ver já já. Bom, criei a máscara. Vamos ver a diferença agora? Olha, turma, nós só vamos ver a letra dentro do nosso quadradinho. Perfeito? Está claro aí? Então, vamos lá. O segundo é exatamente a letra que eu quero. A parada que eu já mostrei para vocês. Então, vamos duplicar. Como eu vou fazer duas letras, a gente já fez a máscara e o abecedário, vamos duplicar essas duas timelines. Vamos subir um pouquinho para cá. Só para visualizar melhor. Tecla Alt. Vou duplicar, está vendo? Essas duas timelines e jogar para cima. Uma, estamos com o J. E a próxima letra é o Z, né? Aqui fica igual? Fica igual? Não. Nós vamos ter que mudar. Nós vamos ter que pegar essa segunda, esse segundo abecedário, que é a terceira timeline, e a máscara, a mesma coisa. Eu esqueci, vamos acionar a máscara. Fechei, já mudei de posição. Vou pegar a máscara referente, esse abecedário. Vamos clicar nela. Vamos abrir a tela maior. E vamos mudar essa máscara de posição. Se eu andar, vocês vão ver que apareceu na segunda, está vendo? Vamos fechar. E nessa linha, é a letra Z. Nós vamos mudar aqui também de posição. Que é o J do primeiro. E aqui nós vamos jogar com a letra Z. Positivo. Olha aí. Vamos centralizar essa letra. Isso é importante. Deixar ela bem no centro. Bem no centro do quadrado. Está bem no centro? Ficou no centro. Vamos fechar. Então, vocês viram que a gente montou dois quadrados com duas letras. Letra J e letra Z. Se tivesse outras letras, você ia montando tudo isso. Como que faz para aparecer? Vamos na primeira. Esse aqui é o quadrado. Vamos na primeira linha de abecedário. E vamos começar a brincar. E vamos pôr no início. Vamos parar. Qual é a letra? Letra J. Então, a hora que der o J aqui, a gente para. Dois frames. J. Estão vendo? Parou no J? Eu vou voltar dois frames. Dois frames. Não mais que isso. Um, dois. Vamos diminuir. Então, estamos falando dessa timeline 3, que é o abecedário 1. Neste ponto, vou fazer desaparecer todo esse abecedário. Para fazer aquela letra J, nossa, aparecer. Perceberam? Então, aqui, opacidade. Está em 100%. Eu vou clicar em 100%. Vou acionar 100%. Nós voltamos dois frames. Lembram? Um, dois. Dois frames. Vamos zerar. Essa opacidade. Vamos chegar na letra. A mesma coisa. Sem mexer. Vamos voltar dois frames. Um, dois. Na letra, ela já vai estar zero. Nós vamos pôr 100%. Olha, está zero. De opacidade. Vamos andar dois. Um, dois. 100%. Então, foi o inverso. O abecedário. Fizemos sumir. Fizemos aparecer a letra. A mesma coisa. Vamos fazer na timeline 5 e 6. Essa primeira já está pronta. Para vocês perceberem. Vai parar no J e lá vai ficar. Olha. Chegou no J, ele parou. A outra continuou. Está vendo? Está boba. O abecedário vai passar e não vai acontecer nada. Então, nós vamos trabalhar agora nessa segunda. Vamos aproveitar que já estamos com a tela grande. Vamos pôr na letra Z. Que é isso que a gente quer. Vamos posicionar. Letra Z. Vamos voltar dois. A mesma coisa. Um, dois. Vamos diminuir a tela. Aí estamos falando, então, do... Deste abecedário aqui. Então, vamos marcar. Neste ponto. É a mesma coisa. Opacidade. Está em 100. Vamos clicar 100%. Vamos andar dois frames. E vamos zerar. Vamos deixar isso aqui zerado. Para desaparecer. Título de abecedário. Que a gente montou. No Z. Nós vamos voltar. Um, dois. Vamos zerar. Já está zerado. Vamos fazer ele aparecer a letra Z. Um, dois frames. Vamos dar 100% na letra. Turma, é isso aí. Está pronto. Então, aqueles painéis eletromagnéticos. Lembro, antigamente, nos aeroportos. Vamos ver aqui como ficou. J vai parar lá no J e depois nos aeroportos. Está vendo? E assim sucessivamente. Turma, se gostaram, deixem um like. Obrigado para quem assistiu. E façam a inscrição ao nosso canal. Que para a gente é bastante importante. Muito obrigado. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.